No, no, no Fala Tricolores, hoje trago mais uma notícia O São Paulo enviou uma proposta de 3 milhões de dólares Põe o jogador do Racing e da Argentina Segundo o OK, a imprensa argentina e Fox Sports O jogador tem 24 anos e viria para uma das posições do São Paulo Que é onde tem mais faltas de jogadores O São Paulo perdeu recente o jogador Bufarini para o Boca Juniors E agora procura jogadores para substituir por outro jogador